Olá, como vai? DG, ABC Entrevista, dando sequência nas entrevistas com as bandas que vocês vão conhecer também no Festival de Bandas. Essa é a segunda edição do Festival de Cultura e Arte e já é a terceira edição. Eles vão participar conosco e eu vou entrevistar agora a Lids, que está ao meu lado o Renan e o Willian. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Quero conhecer um pouquinho o histórico. Por que Lids? Lids, a princípio, foi um álbum que a gente tinha em casa, um disco do nosso pai, né? O LP. E a gente... A primeira coisa que veio quando surgiu o Interbanda foi esse nome, que a gente cresceu meio que com aquele disco ali todo dia ouvindo e bateu aquele nome. Lids foi primeiro, a princípio. Que bacana. E vocês acreditam muito, por exemplo, nessa influência de pai e mãe? O que eles acreditam? O que eles ouvem? Eles passam por filhos? Esse foi um exemplo de vocês? Sim, bastante. Meu pai ouvia disco, ele saía pra trabalhar, a gente ia lá e colocava o disco. Minha mãe tocava piano, ela saía, a gente ia lá e tocava. Foi meio que nessa sequência. É bom, tem uma influência boa também. Há quanto tempo a banda? Um ano e quatro meses. Começou como a formação? Começou... Eu estava sozinho, eu resolvi gravar um CD sozinho. E aí eu chamei meu irmão, que ele tinha outra banda. E aí a gente marcou a princípio só nós dois. E meu primo, ele tava fora, morando fora, em Porto Alegre. E na mesma semana ele voltou e ele tocava com a gente já. Ele era mais velho, ele tinha uns 30 anos. E ele voltou, nessa eu chamei ele, se ele não queria participar desse projeto. Porque a princípio era um projeto. Era sem pretensão. E aí a partir daí foi a formação, que era eu e meu irmão e nosso primo. Deixando bem claro quando ele tá apontando, realmente é o irmão dele, né? A banda, ela passa a ser familiar mesmo. Bem legal. E participação em festivais? Como vocês já fizeram? É um ano e pouco, vocês já estão um pouquinho mais na estrada. Mas me conta um pouquinho do histórico de vocês. Sim, a gente começou, a gente gravou o CD em maio de 2012. E aí a gente foi só fazer o nosso primeiro show em dezembro de 2012, que a gente conta a partir desse primeiro show. E aí de dezembro até dezembro do ano passado, foi um ano, o show, todo mês a gente fez show, divulgando esse primeiro CD. E aí a gente participou. O nome do primeiro CD? A gente foi pelo nome da banda mesmo, o Leeds. Ah, entendi. A gente auto-intitulou o nome, sem nome, o primeiro CD. Entendi. E aí a gente decorreu um ano, divulgando esse show, a gente tocou, acho que em todas as casas, né? Tocamos bastante em São Paulo. Também teve o festival de verão em Itaiaí, né? É. Que foi legal. Foi no começo, foi em janeiro, né? Foi em janeiro, teve um no fim do ano passado e um em janeiro desse ano, que foi bem legal. Isso. Legal. E vocês, de influência, você já me falou, né, que eu veia do seu pai, tô direitinho, mas hoje, por exemplo, quem vocês se espelham? Tem alguém que vocês tenham o sonho de abrir o show? Como é essa parte? É, são muitas bandas. Eu sou muito eclético, então é muita coisa. Mas uma banda que talvez a gente já comentou até, que a gente gostaria de abrir, seria Paralamas, que a gente faz uma versão de uma música deles e talvez acho que seria bem legal. Você, como baterista, tem alguma influência? Eu já tenho bastante, hein? É? Quais? Principalmente o John Borra, do Led Zeppelin. É uma influência que não é nacional, né, mas, por exemplo, é a minha maior influência, que eu posso, de cara, falar assim, é a minha maior influência. Citar. Aqui no Grande ABC, vocês, nós estamos com esse festival, que é pra propiciar mesmo, porque as pessoas participem, né? A gente privilegiar vocês, que são aqui da região, e a gente pede que vocês compareçam também, façam disso uma grande festa. Vocês acham que o Grande ABC, eles abraçam as bandas novas? Ou vocês acham que as pessoas devem investir mais? Qual a opinião de vocês? Porque vocês estão na estrada e sabem mais do que muita gente, né? Olha, eu acho que o ABC vem apoiando sim, só que, assim, a banda, ela tem que fazer bem feito pra ser reconhecida, né? Se você não tiver umas fotos legais, músicas bem gravadas, disco, uma publicidade legal, vai ser óbvio que o ABC, ou a região da sua banda, não vai dar aquele apoio necessário. Então, acho que é os dois lados trabalhar, a banda fazer bem feito, que aí sim a região vai começar a dar o valor. Uma contrapartida aí. Isso, exatamente. Bem interessante. E como no final eu estou fazendo, eu deixo aberto pra que vocês falem pro seu público, né? Porque o jurado deve votar em vocês. São oito bandas, quatro vão ser escolhidas pra tocar no festival de bandas. Então, fique à vontade, fale com eles. Bom, a gente, pra quem conhece a banda Leeds, a gente tem um som bem original, uma coisa bem nossa, e acredito que hoje em dia tá faltando bastante disso. É uma coisa bem do fundo, mais profunda. Tá muito, acho que, jogado sem saber pra onde tá indo a música, e a gente é o bem original nesse sentido, bem direto. Acho que isso conta bastante. Acho que a gente, além de fazer um som bem original, a gente tá colocando mais profundidade nas letras, com mensagem, sem essa blá blá blá, assim, falar assim das músicas de hoje em dia, né? Então, a gente gosta de colocar mais profundidade nas letras, principalmente o Renan, que escreve as letras. Você, né? Sim. Que legal, parabéns. Renan e o Ilha da Banda Leeds, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Sucesso pra vocês. Muito obrigado. E você já sabe, as entrevistas vão acontecer no decorrer, vocês vão poder assistir sempre. DGABC.com.br barra TV tem todo o conteúdo pra você. Até a próxima. Não tenha medo das respostas Entre na minha prisão Me diga como é o meu mundo lá fora Corra enquanto ainda há tempo Corra Música Legenda Adriana Zanotto